Boa noite, boa noite, boa noite, queridos ouvintes da Rádio Eu Sou. Boa noite, você que está aí no Instagram, você que já está, ou você que ainda vai chegar. Edenia, querida, que bom, que bom, você foi a número um do Instagram hoje. Rápida no gatilho. Maravilha, Edenia, gratidão ao universo, querida, pela sua existência, viu? Que bom que você está aqui, gratidão, querida, você veio no dia certo. Hoje o programa está maravilhoso, no final a gente vai ter uma prática muito linda, Edenia, que bom, fica com a gente até o final, tá bom? O programa está muito lindo hoje, muito lindo, que bom que você está aqui, querida, feliz estou pela sua presença, tá bom? Que maravilha, hoje, domingo, hoje como eu sempre costumo falar, jornada dupla, jornada dupla de domingo, hoje pela manhã, às 10 horas, para você que ainda não tem o hábito. Quinzenalmente eu tenho um programa, na parte da manhã, chamado Contos e Cantos, programa maravilhoso, lindo, com histórias assim que engrandecem a nossa alma, que a gente pega exemplos maravilhosos e com músicas maravilhosas também. Gratidão a você, querida, mais uma vez, por você estar aqui, por você existir, a sua existência é muito importante para o universo, a nossa existência é muito importante, querida, nunca esqueça disso, ok? E hoje, no decorrer do programa, eu vou falando aí, tem uma prática aqui maravilhosa que o Criador me colocou, olha, eu sou muito presenteado, é presente, né? Presente divino, eu estava aqui porque eu sempre costumo chegar bem antes, para começar a me harmonizar com o programa e tudo mais, né? É um hábito muito saudável, boa noite, Dilma, querida, seja bem-vinda! Então, eu tenho o hábito de chegar sempre cedo, me harmonizar bastante e sempre sou presenteado, hoje eu fui presenteado com uma prática maravilhosa, né? Algumas pessoas chamam de técnica e é a prática do eu escolho limpar o passado, eu escolho limpar o passado. Então, é uma prática linda, maravilhosa, que nós vamos fazer ela no final do programa, então fica aqui até o final do programa, que você vai ganhar muito! Deixa eu colocar o tema, o tema é bem pequenininho hoje, né? Tudo passa, tudo passa, que maravilha, né? Tema lindo e é bem legal, muito bom a gente estar aqui, né? Muito legal, muito maravilhoso! Tem o complemento desse Tudo Passa, né, gente? Mas, por enquanto, deixa aqui, tudo passa, né? Inclusive, as coisas ruins, até as coisas ruins passam, ok? Então, tudo passa, tudo passa, meus queridos! E se você ainda não tem, você que está me ouvindo aí na rádio, eu sou, né? Porque o programa aqui é um programa de rádio, viu, gente? Deixa eu... eu gosto muito bem de explicar tudo isso, ok? Inclusive, vocês que estão me vendo no Instagram, de vez em quando vocês podem me ver virar de um lado, de lá para o outro, olha para baixo, olha para cima, porque tem um painel aqui que a gente tem que ficar de olho, a gente vê o volume, a gente vê como é que está o retorno, tá bom? Então, é um programa de rádio, e nesse programa de rádio, a gente faz o Instagram, porque o Instagram é onde a gente registra o vídeo que vai lá para o canal, tá bom? Mas é um programa de rádio, é um programa de rádio que acaba sendo filmado aí no Instagram, tá bom? Porque é um recurso que a gente utiliza para colocar esses vídeos depois lá no nosso canal, no YouTube. Então, você que ainda não tem o WhatsApp da rádio, Eu vou falar, é o DDD 799-9650-5763, repetindo, DDD 799-9650-5763, ok? Aguardo a sua participação, e antes de nós começarmos com esse programa maravilhoso de domingo, Esse programa lindo que traz... Olha, a gente... Hoje, quem está aqui vai ser presenteado, porque a gente vai começar a semana de forma bem linda e maravilhosa, para a gente harmonizar essa coisa que está aqui dentro da gente, né? Que muitas vezes a gente não sabe de onde vem. Seu Roberto já está aqui também de prontidão. Um grande abraço, seu Roberto querido, Pela sua existência, meu querido, meu lindo. Semana que vem estamos juntos na nossa casa espiritualista. Aquela reunião de todas as quinzenas, tá bom? A Nena, Nena. Nena agora mandou mensagem digitada, é até estranho, né? Nena, ela manda mensagem... É sempre de áudio, quando ela manda mensagem digitada, é até estranho. A Nena falou o seguinte, Boa noite a todos, muita paz e luz. Já estou aqui, guarda sua mensagem de áudio, viu, Nena? Que bom, que bom. Olha aqui uma mensagem maravilhosa da Maria, né? Filha de Dona Sinhar, não é isso? Maria, filha de Dona Sinhar. Ela diz o seguinte, Boa noite, é exatamente o que eu fiz. Apaguei o meu passado. Que benção, Maria! Maravilha! É isso que a gente tem que fazer. Olha só, tudo, olha, todos ensinam. Deixa eu abrir aspas aqui com vocês. Epa, aqui já entrou um bocado de gente. Boa noite, Dudinha. Gente, numa parada que eu dei pra olhar o Instagram. Franciele, querida, saudades. Que bom você por aqui. Fica com a gente até o final, Franciele. Gente, ó, como eu estava falando, vamos abrir aspas, né? Estamos vivendo momentos de luz no programa... Ou no programa... No planeta, gente. Estamos vivendo momentos de luz no planeta. Se você ainda não percebeu, é a época... Nós estamos vivendo a melhor época do planeta. Essa época de transição planetária. Momentos de muita luz. E nunca se falou tanto. Olha, tanto em palestras... No Instagram, no YouTube. Inclusive, músicas estão falando de viver o agora. Viver o presente. Porque a gente ficou muito amarrado no passado. Gente, o passado passou. Acabou. Não existe mais. E pessoas que ficam querendo viver o presente. Que nem existe. O melhor momento de se viver é o agora. É isso mesmo. Então a gente tem que apagar tudo isso. E é por isso que vamos fazer essa prática maravilhosa. Você que entrou agora, no final do programa, nós vamos fazer uma prática linda. Que é o nome da prática é Eu Escolho Limpar o Passado. Tá bom? Então é muito linda. Foi um presente que eu ganhei. E eu quero compartilhar esse presente com vocês, meus lindos. Que bom. Que bom. Gratidão ao universo. Por esse dia. Esse dia de luz. Esse dia maravilhoso. Então vamos ao que interessa. Deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho. Pra gente começar rápido. Eu quero mandar um grande abraço a todos vocês que moram nessa cidade linda de Areia Branca. Areia Branca, graças a Deus, ela tá ficando aqui em peso, né? Viraram assim. Estão de carteirinha, né? Sócios de carteirinha. Tem um casal aqui maravilhoso. A Luís e Disse. Disse e a Luísio, né? Que são aqui de Areia Branca. Entraram. Que maravilha, né? Deixa eu ver. Elias, Elias maravilhoso. Elias veio disfarçado. Eu tenho que ser mais detetive do que o Elias, né? Porque ele veio ali. Quase que eu não sabia que era ele. E aí, Elias, que bom, querido, que você está aqui. Então, Areia Branca, a gente está em peso aqui. Graças a Deus. Graças ao Criador, né? Que bom. Gente de Minas Gerais. Nossa Senhora do Socorro. São Paulo. Bahia. Rio de Janeiro. Eita, quanta gente. Que coisa maravilhosa. Gratidão a todos vocês brasileiros lindos, tá bom? E para quem não sabe, a nossa rádio, ela ultrapassa as fronteiras do Brasil. Ela vai lá para fora também, ok? E agora, vamos aqui ao nosso programa. Daqui a pouquinho eu dou uma parada, né? Hoje eu recebi um puxão de orelha, no bom sentido, né? Que a Thelma falou que às vezes eu demoro tanto para ver as mensagens das pessoas. Que quando vê, já passou, né? Então, eu vou, na medida do possível, vou dando pausas e olhando e tal. A gente é assim. É cobrar o escanteio e correr para fazer o gol, né? Então, vamos lá. Eu quero começar com uma frase maravilhosa para a gente começar com chave de ouro, tá bom? E a frase é o seguinte. Todos somos irmãos, né? A gente fala muito, ah, todos somos irmãos porque somos filhos do mesmo pai. Mas isso aí é muito balela. A gente fala, 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 mas não vive. Então, somos todos irmãos. E não há felicidade que perdure se causarmos o sofrimento do outro. Isso é um fato, ok? Ninguém vai ser feliz causando a dor do outro. Ninguém, ok? Então, essa mensagem é para a gente iniciar esse programa lindo. Tudo passa, meus irmãos. Tudo passa. E também as coisas ruins. E principalmente as coisas ruins. Tudo na vida passa. Peguei uma frase de Chico Xavier, esse ser iluminado. E ele disse o seguinte. Se hoje, para nós, é um desses dias repleto de amargura, pare um instante. Respire, dê uma pausa. Elevemos o pensamento ao alto e busquemos a voz suave da mãe amorosa a nos dizer carinhosamente. Isto também passará, filho. Isto também passará, filha. Palavras sábias, né? De repente, hoje a gente acordou daquele jeito, né? Porque, infelizmente, a gente ainda está em fase de aprimoramento, meus queridos. Às vezes você vai se questionar. Meu Deus, por que que isso acontece? Eu não era assim. Eu era, há anos atrás, eu era o pessoal mais forte. E hoje eu fui me enfraquecendo. Tudo hoje me abala. Às vezes eu acordo bem. Qualquer coisa que acontece, aí meu dia acaba. Aconteceu isso, acordou assim? Nesse dia, que para você é um dia repleto de amarguras. Para! Lembra dos conselhos amorosos da mãezinha querida? Quando a gente era criança. Gente, eu vou compartilhar. Eu gosto de compartilhar exemplos que eu passei, tá bom? Olha, eu já fui uma pessoa muito... Eu vou usar esse termo, porque é um termo ruim de ser usado, gente. Mas, é o termo certo. Eu já fui um dependente. Olha, gente, viciado, né? Quando a gente usa dependente, né? É um vício. Dependente emocional. Epa, meu Deus, coisa horrível. Eu penso... Não quero nem lembrar dessa fase, mas eu vou lembrar do momento bom. Que quando diz que... Lembra da sua... A voz suave da mãezinha amorosa nos dizer carinhosamente, isto também passará. E eu ouvi um conselho muito lindo de um ser que eu nem esperava na época. Eu estava muito apaixonado por uma pessoa e a família toda era contra, né? E no belo dia aquela pressão psicológica falou mais alto e eu danei a chorar. Fui para o quarto, chorei convulsivamente, né? E o meu querido avô, esse ser maravilhoso que eu amo pra caramba, que já partiu pra casa, ele disse... Para com isso, meu filho. Pare com isso. Se é isso que você quer, vá. Olha, meu avô, aquele ser que não teve estudo, aquele ser humano austero, né? Aquele que no conceito de muitos, endurecido, bruto, né? Chegou pra mim, foi quem tentou me consolar, né? Dudinha. Boa noite, Val. Sou o Denis. Um abraço. Ah, tá ok, Denis. Que legal. Que bom. Então, é isso, ó. Ele disse... Para com isso. Fica assim, não. Se é isso que você quer, vai. Olha que maravilha. Gente, aquilo pra mim foi uma maravilha. Então, lembramos naqueles dias que a gente acorda, que parece que tudo conspira contra nós, gente. Tudo conspira contra a gente, né? Então, lembra. Para, respira. E lembra dos conselhos amorosos. Da mãezinha querida, do paizinho querido. Que maravilha, né? É sim. É verdade. E vamos lá. Vamos lá que hoje o programa é assim. Eu falei de manhã que o programa é um programa bem light, bem diet, né? Aquele programa pra gente respirar e pegar as energias, né? Pra tocar a vida adiante, gente. Porque a gente não sabe até quando vai. A nossa vida pode, de repente, acabar amanhã. E se ela acabar amanhã, que seja feliz hoje. Nos últimos minutos que restam. Perguntaram a Chico. Chico estava a capinar, limpar um terreno. E perguntaram, Chico, se o mundo acabasse hoje, fosse acabar hoje. O que você faria? Ele disse, eu continuaria aqui, limpando o terreno. Continuar vivendo até o fim. E se não for o nosso fim, agora, que a gente viva 100 anos. E a gente vai viver 100 anos de infelicidade. A gente veio aqui pra ser feliz. É pra isso que a gente veio. Então o programa de hoje é pra levantar o nosso moral. Pra que a gente se sinta vivo. Se sinta bem. Tá ok? É isso aí. Todas as coisas na Terra, meus queridos. Todas as coisas nesse planeta chamado Terra, passam. Tudo passa. Eu já vivi momentos de angústia extrema. De chorar sozinho. E de não ter ninguém pra me consolar. Passou. Passou. E isso tá lá. Nem me lembro. Foi aprendizado. Fez parte da jornada. Foi isso que me fortaleceu. O Thelma me falou uma coisa, gente. Eu era um cara muito fraco. Pense num cara muito fraco. E se não fosse esses ensinamentos duros na vida, ela não me ensinaria a ser quem eu sou hoje. Thelma me falou uma coisa ontem. Ou foi ontem, ou foi anteontem. Eu tive uns belos dias desses, dessa semana. Disse o seguinte. Val, eu me orgulho de você. Me orgulho de ver a pessoa que você se tornou hoje. Né? E é muito bom. Pessoas nos avaliarem. Né? Porque muitas vezes a gente não consegue enxergar o nosso progresso sozinho. Porque é um progresso que de repente ele vem de uma forma tão espontânea, tão natural, que você não percebe. Mas quem está de fora percebe. Né? Então, eu fiquei feliz. Não o meu ego não inflou. Porque graças ao Criador, isso não faz parte de mim. Meu ego inflar. Né? Isso, graças a Deus, eu não vim com essa coisa. E não preciso disso pra... Né? Mas, foi muito bom em termos de avaliação. Porque é bom a gente ser avaliado pra que a gente veja os pontos onde a gente precisa melhorar. Né? E que bom. Então, que bom que eu consegui. Então, gente, tudo na vida, nesse planeta Terra passa. Por pior que seja. Os dias de dificuldade passarão. Não tenha dúvida disso. A gente pensa que são eternos. Mas não são, meus lindos. Não são. Não são. Passarão também os dias de amargura e solidão. Né? Pessoas que têm problema de dependência emocional. Que é uma... É uma droga, gente. É uma droga. É como todas as drogas. Como todos os vícios. A dependência emocional é algo que destrói a gente. Destrói a nossa alma. A gente não sabe viver conosco. Né? A gente não se basta. A gente precisa de alguém. Para que a gente se sinta preenchido. Meu Deus. Para com isso. Para. A gente se basta. Hoje eu tenho uma companheira maravilhosa. Que a amo. Né? E ela me ama também. Né? Pelo menos eu acredito piamente que ela me ama. Né? Mas vou dizer para vocês que se algum dia ela deixar de me amar e de ser val, não dá mais. A nossa jornada só deu até aqui. Agora eu vou ter que tomar outro rumo. Vai doer. Vou ficar triste porque quem ama é assim. Eu não tenho coração de pedra. Porém, eu vou viver. Sabe por que eu vou viver? Porque a vida é mais do que aquilo. Né? Aquilo só é bom se estiver sendo bom para os dois. Tá bom? Janaína Cavalcante seja bem-vinda. Seja muito bem-vinda. Então aquilo só é bom se for bom para os dois. Se for bom para um lado só. Ih! A coisa não está dando certo. Tá bom? Então gente. O que eu quero dizer com isso? Que hoje eu me basto. A gente tem que trabalhar isso em nós. Tudo passa. E é isso. A gente tem que ser forte. Tem que se fortalecer. Porque às vezes a Thelma vai ver os filhos e eu fico em casa só. E eu pareço Macaulay e Calkins. Aquele filme Esqueceram de Mim. Eu digo, eita maravilha, a casa é só minha. Que bom! E aí começo a aproveitar como que eu quero. Gente, não como que eu quero mais não. Antigamente eu fazia isso. Hoje eu estou muito consciente dessa questão de comer. Eu estou com medo que é mais saudável. Mas eu assisto o que eu quero. Thelma não é muito afeita a filmes, né? E aí eu pego, assisto a última vez que Thelma foi. Eu assisti logo dois filmes, um atrás do outro. Então a gente é isso. E para vocês verem que hoje eu me basto. Se algum dia ela não me quiser mais, eu vou lamentar. Mas a vida continua. A vida continua. A dor vai passar. E eu me basto. Jardim, querido. Boa noite. Seja muito bem-vindo. Deixa eu vir aqui, dar uma olhada no WhatsApp. Viu, gente? Mensagem de áudio da Nena. Depois tem mensagem da Thelma. Para não tomar outro puxão de orelha. Tempinho aí vocês no Instagram. Boa noite, Val. Boa noite a todos. Já estou aqui. Pronto. Já ouviu minha voz. Gratidão por todos. Já estou aqui. Pronto, Nena. Agora eu estou satisfeito. Que maravilha. Nena, seu áudio agora veio. Perfeito. Viu? Maravilhoso. Vamos ouvir a voz maravilhosa da Thelma nessa comunicadora. Gente, deixa eu falar para vocês. Olha, ontem teve a meditação. Porque a gente tem meditações. Né? Mas ontem foi a meditação. Quem perdeu a meditação de ontem não sabe o presente que perdeu o divino. Gente, foi uma meditação incrível. Não percam mais meditações naquele nível, né? Foi maravilhoso. Olha, foi tão assim, transcendental, né? Que chegou um momento em que eu estava deitado na cama, no escurinho. Gente, minha alma parecia que ia sair do corpo. Eu tive experiência maravilhosa. Então, não percam as meditações. Porque vocês vão perder presentes. Ontem foi maravilhosa a meditação com Thelma Magalhães. Vamos ouvir aqui a mensagem da Thelma. Boa noite a todos da Rádio Eu Sou, a todos os ouvintes. Boa noite, Val. Estou aqui esperando você para a gente passear sem que acabar o seu programa. E fala para o povo aí, Val, do programa de hoje de manhã, que tem hoje de manhã, que é de 15 em 15, porque tem pessoas novas assistindo o programa. E é interessante você falar sobre esse programa maravilhoso aí. Continua. Mensagem da Thelma. Que bom, minha diretora. Está vendo aí? Primeiro ela pediu para eu falar novamente do programa. Gente, olha, quinzenalmente. Foi hoje, olha. Foi hoje. Vai passar o domingo que vem. Por que é quinzenalmente? Porque um domingo sim, um domingo não, a gente se reúne na dança Casa Espiritualista para fazer estudos, né? Para que a gente se engrandeça cada vez mais e venha passar mensagens lindas para vocês. Então, quinzenalmente tem um programa chamado Contos e Cantos. E foi hoje pela manhã, às 10 horas da manhã, quinzenalmente, programa Contos e Cantos, que tem mensagens maravilhosas, histórias lindas, que engrandecem a alma, que faz a gente refletir e muitas vezes chorar, né? Esse aqui fica controlado, com vontade de chorar, mas tem que dar continuidade ao programa, né? Porque se eu começar a chorar, para segurar é ruim. Então, isso é muito emotivo, viu, gente? E músicas maravilhosas e lindas. Então, é ensinamento também, né? Em forma de programa. E me perdoem, gente, o equívoco. O passado passou. Não existe mais. Não há nada que você possa fazer com o passado. O futuro, esse, então, nem existe. Futuro. Não existe. Eu expliquei para uma pessoa que eu não me recordo agora. Ela falando dessas pessoas que preveem o futuro. Gente, eu vou usar um termo muito curto e objetivo. Alguém que diz que sabe do seu futuro é um engodo. Uma mentira. Ninguém tem a capacidade, porque o nosso futuro é a gente que constrói. Ninguém tem um futuro pronto. Porque se o futuro estivesse pronto, não seria futuro, seria presente. Gente, então, o momento de se viver é o presente. O que existe de concreto é o agora. A única coisa que existe de concreto é o agora. Não fique tentando viver o presente, o futuro, porque você vai deixar de viver o melhor momento da sua vida, que é o agora. É isso. Beleza? Corrigindo o engano. As dores e as lágrimas, meus lindos. Todas as dores e todas as lágrimas que a gente passa, elas vão passar também. Elas também passarão. Todas as dores e lágrimas passarão. Ah, sim, Thelma. Daqui a pouco eu estou aí com você. Ainda tem que passear, viu, gente? É isso aí. As dores e as lágrimas passarão, meus lindos. Passarão. Você vai chorar. Está doendo. Está. Vai passar. Não tenha dúvida disso. A gente pensa que não. Mas vai passar. As frustrações que nos fazem chorar, frustrou, um dia também passarão. Gente, olha, tudo isso que eu estou falando para vocês é o retrato daquilo que eu vivi. Vivi. E no momento em que eu vivi, porque eu não acho tolice o que você está passando. Eu valorizo o que você está passando. Mas o que você está passando não deve ser valorizado por você. Porque quando a gente valoriza o sofrimento, quando a gente valoriza a dor, ele se potencializa. Entendeu? Ele potencializa. Ele ganha mais força. A gente tem visto muito aí sobre a lei de atração. E se eu valorizo a dor, então eu estou dizendo ao universo que eu gosto de dor. E o universo vai me dar mais dor. Compreenderam como é que a coisa funciona? Por que a gente não sai desse momento de dores? Porque a gente fica só vibrando nessa sintonia da dor e do sofrimento. Das frustrações, das decepções, das desilusões amorosas. A gente fica só vibrando nessa mesma frequência. E o universo... Gente, o universo é inteligente. Ele não é igual a gente. Tá bom? Você pode falar o que você quiser. Mas o universo só vai entender o que você sente. E o que é que você está sentindo? Eu sinto frustração. Eu sinto desilusão. Eu sinto dor. Então eu estou sentindo. Para o universo, ele sabe que o que você sente é o que você ama. Então, não fale no que você não ama. Não sinta o que você não ama. Porque o universo, ele vai entender isso. Ele é perfeito. E ele vai mandar só isso para você. É por isso que a sua vida não muda, meu lindo, minha linda. Entenderam? A gente tem que começar a mudar essa frequência. A gente tem que vibrar numa faixa de positivismo. De positividade. É isso? Ah, Val, mas é difícil. Não usa esse termo difícil. Tira esse termo da sua vida. Diga, é um desafio, Val. É um desafio muito desafiador. Aceite o desafio. Aceite. Aceite. Diga, olha, eu vou aceitar esse desafio. E eu vou vencer. Eu já venci. É assim que a gente tem que encarar as frustrações. É dessa forma, gente. É por aí. Por aí. É desafiador? É. Hoje eu fui almoçar fora com a Thelma. E encontramos um rapaz lá. Inclusive, ele é conhecido aqui de areia branca. E ele estava dizendo que o que ele gosta de fazer nas horas vagas é tocar bateria. Eu gosto de cuidar de plantas. Então, a gente tem que arrumar alguma coisa que preencha a nossa vida, gente. Que não seja só essa amargura que a gente tem dentro de nós. Né? Curta qualquer coisa. Abraça uma árvore. Curta a natureza. Suba a montanha. Suba a serra. Gosta de animal. Tanta coisa a gente tem. Que sejamos mais gratos ao Criador. Né? Somos muito ingratos. Tá bom? Vamos lá, gente. Continuando com esse programa maravilhoso. Lindo. Lindo, lindo, lindo. Abrindo essa semana maravilhosa para todos. A saudade do ser querido, que está longe, passará. A gente fica ali, saudoso. Oh, meu Deus. O meu filho que mora em outro estado. O meu filho que foi para outro país. Meu Deus, que saudade. É um vazio aqui dentro. Meu Deus. Meu Deus. A gente gosta de sofrer. Infelizmente, me perdoem. Mas a gente gosta de sofrer. Por que não pensar? Olha que bom. Meu filho está lá vivendo o sonho dele. Está vivendo o sonho dele. Está lá. É aquilo que ele quis. Era sair daqui, desse estado, ir para outro estado. Ir lá atrás do sonho dele. Ele foi para outro país. Foi atrás do sonho dele. Que bom. Estou com saudade. Aquela saudade gostosa. A gente tem que saudade. Saudade não era para doer. Saudade a gente sente saudade de quem a gente ama. Então, se a gente está sentindo falta de quem a gente ama, não era para doer. Era só para sentir a falta. Não é para ficar com aquele buraco, aquele sofrimento. Está bom? Mas isso também vai passar. E isso passará. Tudo passará. Ok? Não tenham dúvida disso. Tudo passará. Ok? Então, não sofra. Não sofra. É chegado o momento de sermos felizes. Aquele engano que venderam para a gente e a gente comprou, como eu digo sempre, e a gente pagou muito caro por esse engano, de dizer que o sofrimento aproxima você de Deus. Deus, oh meu Deus, oh meu Deus, que engano. E Deus quer sofrimento de ninguém? Não quer. O Criador é todo bondade. Como é que um ser que é todo bondade vai querer o sofrimento de alguém para estar perto dele? Oh meu Deus. Não é por aí, gente. Vamos viver feliz. A gente veio aqui para a Terra para ser feliz. Ah, Val. Mas eu vou ser feliz com tanta desgraça que existe no mundo? Vai. É para ser feliz, sim. É para ser feliz. Porque por acaso, com a sua infelicidade, a desgraça do mundo vai acabar? Não. Porque você ficou infeliz até agora e a desgraça do mundo não acabou. Então, a coisa não é por aí. Então, a gente veio aqui para ser feliz, para emanar felicidade para o mundo. Porque a sua felicidade vai gerar uma energia positiva, ok? E aí tudo vai mudar. É dessa forma que a gente tem que viver, tá bom? Então, a saudade do ser querido que está longe, ela vai passar. Passará, tá bom? Então, os dias de tristeza, dias de felicidade, são lições necessárias que na Terra passam, deixando no Espírito imortal as experiências acumuladas. É. A gente, às vezes, diz bem assim, olha, eu estou aqui na Terra para saber qual é a minha missão. A missão da gente é simples. Não vá atrás pensando que você vai fazer alguma coisa do arco da velha. Não. A missão de cada um é o autoaprimoramento. Tá bom? Então, as experiências... Olá, Weasley, querido. Seja bem-vindo. Então, a gente veio aqui para o autoaprimoramento. Autoaprimoramento. Então, a gente vai passar por tristeza. Sabe por quê? Porque a gente só vai se tornar um ser perfeito se nós soubermos o que é tristeza. Imagine-se um ser. Como é que um ser pode ser completo? Como é que ele pode atingir um estágio de angelitude? Se ele não sabe o que é tristeza? A tristeza faz parte do nosso percurso, porque a gente tem que lidar com essas emoções para saber transmutá-las, entendeu? Felicidade. Como é que eu só vou ter tristeza e não vou ter felicidade? Como é que eu posso ser um espírito completo, um espírito angelical, se eu não sei o que é felicidade? Então, a gente veio aqui para experienciar emoções. Somos seres emocionais. E como seres emocionais que somos, temos que experienciar a tristeza, experienciar as felicidades. Então, tudo isso faz parte da trajetória das experiências que vamos ter que acumular no decorrer da nossa jornada terráquea. Olha, tudo que você está passando está perfeito. Está dentro do propósito de Deus. O que a gente não pode, repito, é potencializar os momentos que você está passando de tristeza, de amargura, de decepção. Não é para potencializar, é para transmutar. Por isso que nós vamos fazer uma prática no final do nosso programa. Está ok, gente? Você que entrou agora, o nome dessa prática, eu escolho limpar o passado. É um presente que eu ganhei e vou compartilhar o presente com vocês. Ok? Então, vamos fazer essa prática no final do programa de hoje. Ok? Mensagem da Rita. Boa noite, Val. Esse programa é para mim. KKKKK. Tudo passa. Cura, Senhor, das minhas dependências emocionais. Tá show o programa, Val. Deus te abençoe. Ô, Rita. Rita, você não sabe como você me deixa feliz. Tá bom? Como é bom a gente poder chegar no coração de alguém. É maravilhoso. Se fosse só o coração de Rita que eu tivesse atingido hoje, eu já me daria por feliz. Na verdade, eu já me dou por feliz. Não é? Porque esse é o objetivo, gente. É a gente poder contribuir para o aprimoramento, para o melhoramento do mundo. E como é que a gente contribui? Tentando melhorar o mundo. E como é que a gente melhora o mundo com os nossos exemplos? Com os nossos ensinamentos? Não que eu vá mudar o outro. Mas o outro, talvez ele se modifique, talvez ele se transforme através daquilo que eu passe. Não é? Então, o objetivo é esse, sempre esse. Mas sempre, sempre, sempre. Tá bom? Continuando, meus lindos. Se hoje, para nós, é um desses dias repleto de amargura, paremos um instante. Se eu li lá no início e resolvi repetir aqui. Tá bom? Elevemos o pensamento ao alto e busquemos a voz suave da mãe amorosa. E serve para você que entrou depois. A nos dizer carinhosamente. Isso também passará. Lembra? Lembra quando a gente era pequenininho, que a gente caía? Né? Caía. Arranhou o joelho. Mamãezinha querida, ô! Vai passar. Vai passar, bebê. Vai passar, meu lindo, minha linda. Vai passar. Lembra da vozinha da mãe amorosa? Lembra nesse momento? Que maravilha, né? Que maravilha. Que benção. E guardemos a certeza, pelas próprias dificuldades já superadas, que não há mal que dure para sempre. Olha, todos nós, inclusive os mais jovens, né? Inclusive um dos mais jovens. Deixa eu ver. Quem está mais jovem aqui, que eu vi que entrou agora, que eu conheço, é a Francielle, né? Francielle. Não precisa nem responder. Você que está aí me ouvindo. Na sua memória, você já passou por várias dificuldades nessa sua jornada, que ainda vai durar muito, porque você é uma jovem, né? Lembre das que já foram superadas. Passou, não passou? Durou para sempre? Não. Né? Não. Não durou. Então, a gente pode ser o jovem que for, né? Já tivemos algumas dificuldades, mas elas não duraram para sempre, porque não duram. Não duram. Aquela lição, ela só vai ficar ali até o momento que a gente aprender. Aprendeu a lição? Vamos para a próxima. É isso. Até você aprender. Aprendeu, vira página. Vai para outra lição. É igual escola. Entendeu? Então, não dura para sempre. Semelhante à enorme embarcação que, às vezes, parece que vai só cobrar diante das turbulências de gigantescas ondas. Ou seja, está lá naquele oceano bravio. O mar está ali todo encapelado. Está ali tudo turbulento. Você pensa que vai e daqui a pouco acalma. Né? Acalma. Vem a calmaria. Que maravilha. É a nossa vida. Está ali tudo turbulento, igual aquele oceano feio. que parece que vai virar tudo e vai tudo se acabar. E daqui a pouco acalma. Passa. Passa. Quando você tiver... Conselho. Quando você tiver no momento da calmaria, não deixe vir a crença limitante, crença limitante. Olha, minha vida, olha, eu não sei não. Está calmo demais. Eu estou feliz demais. Olha, esse é sinal de coisa ruim. Epa, meu Deus. Melou. Melou tudo. Olha como a gente é pessimista. A gente é tão pessimista que não sabe nem aproveitar a felicidade que está. Fazer essa felicidade continuar em nossas vidas. Né? Então, a gente é muito, muito... Oh, meu Deus. É demais, gente. É demais. Demais da conta, né? A gente tem que começar a aproveitar as coisas boas, tá bem? É aproveitar. Viva o momento. Viva. Tá bom, tá. Epa, eu vou viver esse momento, que esse momento agora é eterno. Aí sim a gente tem que viver e achar que isso não vai acabar nunca. É isso, gente. Um bichinho aqui. Mas isso também passará, porque Jesus está no leme dessa embarcação. Lembram de Jesus lá naquela parte onde os pescadores estavam ali? O mar estava de um jeito, estava todo mundo com medo. Quando Jesus chega, o mar se acalma. Acredite nele. Olha, ontem, é por isso que eu vou repetir isso. A meditação de ontem, gente. Quem viu a meditação de ontem? Boa noite, Paty. Seja bem-vinda, querida. Quem viu a meditação de ontem se fortaleceu. Se estava fraco, se fortaleceu. Porque, olha, a meditação, ela foi um relato com uma riqueza de detalhes tão grande que quem fechou os olhos encontrou Jesus naquele momento, lá em Jerusalém. Então foi fantástico, fantástico. Então, quem perdeu, perdeu, gente. Então, não percam, não percam. O Isla, é verdade, Val. Na verdade, tudo muda o tempo todo. Sejamos capazes de perceber ou não, isso é fantástico. Tudo é importante e transitório. Tudo é raro. É isso mesmo, Weasley, né? Tudo que tem que ser vivido, gente. Tem que ser vivido apenas e pronto. Viveu, passou, ficou para trás. Agora é que a gente tem que viver. É isso aí, ok? Então, como eu falei, tudo vai passar. Porque Jesus é que está ali no leme dessa embarcação. E segue com o olhar sereno de quem guarda a certeza de que a agitação faz parte do roteiro evolutivo da humanidade. Está agitado, está turbulento, faz parte. Faz parte. Mas vai passar. E que um dia tudo isso passará. Tudo passa. Tudo na vida passa. Não há mal nenhum que dure para sempre. Está bom? Ele sabe que a terra chegará ao porto seguro. Porque essa é a destinação. Uma hora você vai dizer, meu Deus, eu pensei que isso tudo não ia acabar. Gente, eu vou dizer para vocês. Não é reviver o passado. Porque nem quero. Nem quero. Eu só vivo agora o presente. Porém, eu vivo em momentos de ignorância espiritual. Olha aquela do conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Através do conhecimento você se liberta das dores, se liberta do sofrimento. E quando eu era ignorante espiritualmente, eu estava vivendo momentos que eu dizia, meu Deus, isso não vai acabar nunca. Olha, nunca. Nunca. Veja como a gente fica fragilizado quando você é ignorante. Ignorante de sabedoria. Ignorante de conhecimento. Aí a gente pensa que todo sofrimento é eterno. Não, não é eterno. Não, não é eterno. Ele vai ser eterno até você abrir seus horizontes. Abra seus horizontes. Deixe-se despertar. Saia do casulo da dor, da aflição. A gente gosta de viver nesse casulo do sofrimento, gente. E não é por aí. A vivência não é por aí. A gente tem que estar no casulo da alegria. Tá bom? Da felicidade. Vamos continuar. Porque no final tem uma coisa maravilhosa, gente. É uma prática que façam. Eu vou ensinar para vocês e vocês têm que fazer. Certo? Assim, façamos a nossa parte. O melhor que pudermos. Sem esmorecimento e confiemos em Deus. Confie em Deus, gente. Falta fé em nós. Márcia, querida, seja bem-vinda. Confiemos em Deus. Eu, no passado, também fui uma pessoa que muito... Pessoal totalmente desprovida de fé. E quando a gente tem fé, acredita no Criador. Que a gente conhece. Gente, sabe o que faz a gente acreditar no Criador e acreditar em Jesus? É conhecer. Por isso que a maioria das pessoas são fragilizadas. É porque elas não têm o conhecimento. Quando você conhece as verdades, o que é conhecer as verdades? É conhecer do como você foi criado. Para que propósito você foi criado. Por que você está aqui. E para onde você vai. De onde você veio. Olha, quando você conhece todas essas coisas, todos esses fatores. Você começa a ter mais confiança em Deus. Você começa a ter mais confiança em Jesus. Jesus, ele deixa de ser aquele ser que veio há mais de dois mil anos atrás e foi embora. Para ser um ser que nunca foi. Que está aqui. Ontem eu estive mais próximo de Jesus em toda a minha jornada terráquea ou terrestre. Ontem eu cheguei perto de Jesus. Eu vi ele ali. Eu estava lá do lado dele. Foi bom demais. Muito gostoso na meditação. Foi legal. Estou perto dele até hoje. É tão bom você estar perto de Jesus. Gente, dá uma força, uma garra. Bom demais. Bom demais. É muito lindo. Falo isso, gente, com todo o entusiasmo do mundo. Tá bom? Então, não esmorecer. Confiemos em Deus. Aproveitando cada segundo. Cada minuto. Que por certo também passará. É. Porque tudo nessa vida, gente. Tudo nesse planeta é passageiro. Tudo é passageiro. Tá bom? Tem uma brincadeira interessante. Tudo na vida é passageiro, gente. Menos o motorista e o cobrador, né? É tudo passageiro. Tudo passa. Porque é tudo experiências que vão ficar acumuladas em nosso ser. Tudo passa, gente. Tudo passa. Exceto Deus. Deus nunca passa. Tá certo? Deus não passa. E Deus, ele é o suficiente para que a gente seja feliz. Foi para isso que a gente veio, gente. Para isso que a gente veio. Hoje, minha fala do programa foi tudo baseado em palavras do nosso querido Chico. Que bom. Como é bom aprender. Porque quando a gente aprende, a gente se liberta. Houve momentos em que eu era ignorante. Muito ignorante. Não sabia nada. E é isso que faz a gente sofrer. É isso que puxa a gente para baixo. Quando você vai aprendendo, você vai se aprimorando, você vai angariando conhecimento, você vai se fortalecendo. E você vê que aquelas coisas que no passado te faziam sofrer, hoje não te abalam mais. Ok? Boa noite, Cris Leila. Seja bem-vinda. Então é isso. A gente veio para a Terra para ser feliz. Veio para a Terra para experienciar. Para angariar informações. Para que a nossa alma cresça. Para que a gente desperte. Para que a nossa alma desperte. Do torpor que ainda vive. Para que com a alma desperta. A gente possa expandir cada vez mais a nossa consciência. Para que a gente um dia se transforme em anjos. Acredite vocês ou não, um dia seremos anjos. Anjos. Não aqueles anjos mitológicos. De asas. Mas anjos que vão amar. Mas amar tanto. Amar tanto que amará. Todo o universo. Que amará todos os seres. Existentes em todos os planetas. Os seres que mais. Hoje talvez vocês não tenham mais conhecimento. E eu digo para vocês. Conheçam. Se você mora aqui em Areia Branca. Nos procure. A nossa casa espiritualista está repleta de ensinamentos maravilhosos. Disso e de muito mais. Nos procure. E se você tem o tempo livre. Mora em outro lugar fora de Areia Branca. Venha para cá. Quinzenalmente a gente se reúne. Sempre ficamos no sábado. No domingo todo mundo vai para casa. E a gente sai abastecido. Munido de conhecimento. E bola para frente. E vai vivendo. Então eu convido você. Convido você a estar aqui conosco. Tá bom? Então a minha fala do programa de hoje foi essa. Tudo passa. Tudo passa. Tá bom? Agora eu vou me ajeitar mais uma vez aqui. Tomar uma água. Porque vamos a essa prática fantástica. Tá bom? Vamos a uma prática linda, gente. Essa prática aqui. Eu escolho limpar o passado. Ok? Vamos lá. Prestem bem atenção a essa prática. Eu vou falar ela aqui. E... É... Se vocês quiserem essa prática. Entrem em contato no WhatsApp da nossa rádio. DDD-79-9-9650-5763. DDD-79-9-9650-5763. Diga, Val. Eu quero... Essa prática de eu escolho limpar o passado. Tá certo? Vocês vão entender como é que essa prática é. Eu vou falar ela de forma bem pausada. Para que vocês escutem. Vocês vão ver como ela é maravilhosa. Mas ela é mágica. Se a gente praticar. Claro. Tá bom? Então eu escolho limpar o passado. Weasley. Ah, fantástico. Tudo passa e está passando agora mesmo. Com certeza. Tá passando. Weasley foi em cima da coisa. Tá passando. Olha. Tudo tá passando agora. Nossa vida tá passando. A nossa vida não para. Como diz Cazuza, o tempo não para. Tá passando. Eu vivi... Olha. Eu era um... Oito horas. Oito horas e quarenta e nove. Já passou. Aquele de oito horas não existe mais. Existe o do agora. Fantástico isso, né? Então eu escolho limpar o passado. Todos nós precisamos nos limpar emocionalmente do passado e das situações mal resolvidas. Esse exercício que eu vou passar agora para vocês vai ajudar a limpar o seu subconsciente das memórias difíceis. Não é o Ho'oponopono agora, viu gente? Vá limpar o seu subconsciente das memórias difíceis que estão incomodando o seu emocional. Você vai fazer o seguinte. Escolha um momento que esteja sozinho ou sozinha. Você vai escolher um momento sozinho ou sozinha. Para não ser atrapalhado. Para que você possa exteriorizar suas emoções se necessário. De repente botar tudo aquilo para fora, né? Então você escolhe o momento que você esteja sozinho. Você vai pegar um papel ou vai pegar um caderno, tá bom? E vai escrever nesse papel ou nesse caderno tudo aquilo relacionado a situações passadas que estão mal resolvidas. Experiências de dor, de mágoa, culpa, tristeza e sofrimento. Compreenderam? Vai escrever tudo isso no papel. Após escrever tudo nesse papel, amasse a folha. E coloque ali toda a sua vontade de colocar um ponto final nessas situações. Jogue a folha de papel no lixo ou preferencialmente queime a folha. Tá bom? De uma forma segura e com cuidado. Posteriormente, coloque a mão no peito. Bota a mão lá no peito, tá bom? Que é o centro das emoções, que é o que simboliza as emoções. Então coloque a mão no peito e faça essa afirmação. Eu, nesse momento, Ilda, seja bem-vinda, querida. Eu, nesse momento, estou me libertando de todo o passado mal resolvido. Estou tirando do meu mundo interior todas as mágoas, dores, culpas, decepções, desilusões, desilusões, traições, arrependimentos que me machucavam. A partir de hoje, nenhuma dessas situações terá mais poder sobre mim, sobre minha mente e o meu emocional. Dentro de mim, apenas guardarei as lições das experiências vividas, os crescimentos que obtive e a gratidão à vida por ter me tornado mais forte e melhor. Não me prendo mais a lembranças nem a inconformidades do que foi. Eu corto os laços com o ontem e me abro para o hoje. Sinto a luz divina, a grande chama violeta das transmutações me purificar. Me limpar por dentro e abrir espaço para o novo. Estou aberto, aberta para ser uma nova pessoa. Estou aberto, aberta aos novos ciclos. Novas pessoas, novas e boas experiências. Meu foco é no presente e na construção do meu futuro. A partir de agora, minha vida será plena, pois me abro para a abundância, para o amor verdadeiro, para as curas internas e externas e para a realização dos meus sonhos. Meu passado está curado, meu presente está em paz e meu futuro é próspero e assim é. E graças a Deus. Que prática, gente, me arrepiei, me emocionei, é fantástico. Você tira com a mão da sua alma, tira. Faça, faça essa prática maravilhosa, façam. Façam porque vale muito a pena, gente. Faça, faça. Eu escolho limpar o passado. Terapia fantástica, Weasley. Fantástica. Temos que limpar o nosso subconsciente, que está ali repleto, transbordando de coisas ruins, impedindo que inspirações novas nos alcancem. Precisamos estar limpo. Precisamos estar zerado. Zero. Limite zero. Está zerado. Para que, estando zerado, tudo venha novamente a fluir em nós. Estamos estagnados. É como se fosse uma poça, que foi a primeira fala do Weasley, aquela poça d'água, estagnada com aquela água amarela, marrom, podre. Precisamos limpar tudo isso. Então, meu escolho é limpar o passado. Eu sei que o momento aqui não dá para você visualizar e ficar com isso. E se você quiser essa prática, entre em contato com a gente. Tá bom? Weasley, eu me libero e libero as situações, as pessoas e as lembranças. Eu sou livre e liberto tudo que há muito me prende. Isso mesmo, Weasley. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Como é bom a gente ter esses conhecimentos, gente. Olha, isso tudo a gente vai conhecendo juntos e muitas vezes separados também, né? Porque o bom aluno, ele tem que ir atrás. Ele tem que ir atrás. A gente tem que acompanhar essa nova era de luz, meus lindos. Tá bom? Que fantástico. Maravilhoso. E eu agradeço o universo pela vida de cada um de vocês. Pela presença de cada um de vocês, meus queridos. E eu desejo do fundo do meu coração, do fundo da minha alma, que vocês tenham uma semana plena, uma semana próspera, uma semana cheia de luz, de muita alegria, uma semana abençoada. Ok? Finalizo aqui com vocês. E vou finalizar aqui com o pessoal aqui da Rádio Eu Sou com uma música bela, com uma música linda. Adoro finalizar com música. Aline, querida, você entrou agora, seja muito bem-vinda. Lamento que tenha entrado no final. O programa hoje foi show. Show, show, show. Mas esse programa vai estar lá no nosso canal no YouTube. Você poderá assistir ele quantas vezes você quiser. Aconselho você, Aline, vai lá e assiste o nosso programa. Oi, Edênia, querida. Gratidão a você, querida, por ter ficado até o fim. E eu espero ter contribuído para o seu aprimoramento, querida. Faz essa prática maravilhosa que fizemos agora no final. Vale muito a pena. Tá bom? Que Deus continue nos abençoando. Sim, Wiesle, querido. Saudades. Sábado estaremos juntos, nos abraçando, nos confraternizando. Saudades mil de todos vocês. Edênia, querida, vem ficar com a gente. Vem ficar com a gente. Você vai amar, querida. É um grupo fantástico. Você vai aprender muita coisa legal. Venham. Convido todos vocês que desejarem. Tá bom? Veja assim, Aline, querida. Gratidão. Muita paz a vocês e me despeço aqui. Namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita cada um de vocês. Gratidão. Muita paz a vocês